O que é que chama o Zorigão? É... Mas tem que chamar mais gente, acho que são 5 players que tem que ser naquele modo Oh, quando chegar o golpe da Golden Blade, vou fazer a Eretra do Gotch Não chegou ainda, será que vale a pena fazer? Acho que não vale a pena fazer ainda Ou vale? Hum... Não sei Vídeo ou Blink? Z-Blink Mostra o patch? Aqui está na live errada, a live que mostra o patch é o Zorig Eu tenho medo de abrir o Valorant e explodir meu PC Que estão falando que está explodindo os PCs A gente tem reino pra porra no time, né? Kiron, Copassiva, Hell Silvanus, eu me curo também Vão ter um tiro até o cu Minions have spawned Mano, não tem mais chave, o jogo já lançou É, meu joguito já lançou Eu não sei se é ruim porque eu nunca... Nunca... Nunca joguei, só que eu não tive nenhum interesse de assistir live desse jogo Nenhum interesse mesmo Não Achei que ele tem que pegar o XP não, porque ele mandou o skill bem cedo, né? Ah é né, é o Luck que tem que mudar essa puta E aí Tchau Ai, o Medu ganhou o jogo fortão assim Ai, o Medu ganhou o jogo fortão assim Morri pra caralho Morri pra caralho Foi o blink da merda do Camazotes Foi o blink da merda do Camazotes Engole porra Opa Não posso falar esse nome, né? Acabam entorando falando essas porra Engole porra, hein? Ah, eu vou fazer a build com... Com The Blade, acho Arrochado, foda-se Geralmente não faço, mas Esse jogo, tô afim Sei lá Eu não curto tanto essa build no Baka ainda Tipo, quando ele ficar mais barato vai valer a pena, eu acho Mas sei lá É foda, né? Porque a cara é meio counter, entendeu? Ah, esse cara aqui... Não dá desce na minha... Não dá desce na minha jungle, vagabundo! Aqui é meu território Tu é louco de dar desce na minha jungle... Na minha jungle assim? Miau, hein? Sem mana ainda, a abusada... Mente Deixa eu pegar um cascadinho de XP aqui Deixa eu pegar um cascadinho de XP aqui Deixa eu pegar um cascadinho de XP aqui Vou fechar minha Golden Bladeson Ah... Aqui, ó A gente é jogo de cookie Achava que isso era coisa de... Free Fire, que o nego fala O nego é chato, né? Ninguém pode jogar nenhum jogo, que o jogo é de corno O jogo é de viado, o jogo é de cookie O smart é jogo de fracassado Porra, deixa os caras jogar, seu bando de arrombado Cada um joga o que quiser, porra, acabou Morreu na... no pulo Morreu na... no pulo Beads... como é que é o nome do God? Agni Agni, eu até coloquei um i no final sem querer Ah, eu coloquei um ciclo no Aquilesinho Ah, não era pra eu estar pegando esses skills de early game Não era nem um pouco pra eu estar pegando esses skills Isso, eu vou até acertar mesmo Porque Baka não é pegar aqui no early game Não é, Baka é só ficar farmando Hum... Como eu jogo com esse demônio, não fazia uma kill Você tá falando comigo, Bakaçura? Ah, Bakaçura você... caralho O meu kill não tá killing spree, filhão Bakaçura, tu clica 3 e segura com o botão esquerdo do mouse Mas geralmente você tem que fazer isso quando você fechou a katana Mas eu peguei 3 kills já Porque nego tá abus... ah, abusada Mente comigo aqui Respect Respect da Bakaçura Me dá uma migralhinha XP aí, minha alinhzita Taro- Foil Cuidado que eu só não tenho beats né Então tipo qualquer somzinho aqui Faz me fogue o que é Não era pra pegar esses skills, não era pra pegar esses skills, nem foi um pouquinho, mano. E tá dando certo! Não sei porquê, mas tá dando certo. Então foda-se, né? Eu fico feliz. Dá uma bagaçora, é. Tipo, ridículo. Eu só não vou falar as palavras que o jogo tá ganha, porque assim que eu falo isso, eu invoco um demônio do azar e eu perco a partida. Então, né? Vou ficar bem... Ninguém fala que tá ganha a partida. Como dá bastante dano nas partidas estando na jungle? Os jogos que eu jogo, eu dou pouco dano? Ah, não. O bagulho é ser mais ousado, né? Claro que sendo mais ousado, você pode se fuder com o que você... Você que tá instartando. Mas, o jeito de dar dano é ser ousado, não tem outro. Vou fazer esse mapa, espera isso aqui. Não é certo ficar parado no jogo, mas não tem nada a fazer no mapa? Não tem backcamp? Farmei os dois? Eu poderia ganha com aquele Aquiles, mas não tem ult. Acabei de ver que ele tá sem ult. Meia hora tomou o gank. Hihihihi. Isso aqui. Muito rabo, você vai arrombado, velho? Eita, porra, você não está puto. Ok. Eu olho pra trás, tem o Silvano Solano, meu, cara. Meu Deus, então. Rabo Blue ainda. Vamos ver se tem backcamp. Caralho, velho. Silvano é um rei de boss da porra. Foda-se. Tem presentinho ainda. Olha o meu nível e olha o nível do... 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 Do Camadouglas. Olha, olha o nível do porro do... Do Chibau. Se van de Blink? Não, ele tá de chão. Ele entrou andando naquela torre mesmo. Não, o bagaçudo tem muito move speed mesmo. A passiva dele aumenta o move speed, a passiva do speed dá move speed também. Então, tipo... Back, ele limpa a jungle de um jeito muito ridículo. Ele limpa a jungle rabo, não é que ele engole os buffs quando estão... Vai, Hel, enrola o que eu tô jogando. Ah, tá safe, ó. Será que eu posso dancar lá? O cara largou o controle. Foda-se o mundo. Beats. Mano, eu não vou achar estranho se for F6, porque... Pra eu ficar com tanto... Mano, não era pra pegar esse monte de kill no early game, velho. Não era pra... Não era. Eu tô falando sério. Não é pra bagaçudo pegar kill no early game. Ele pegar kill quando ele... Agora que eu fechei catena, era pra eu começar a pegar kill. Era pra eu estar 0 barra 0. 0 barra 1. Algo do tipo. Não era pra eu estar tão... Tão forte assim. F6 em 5... 4... 3... 2... 1... F6. F6? F6? É... F6? Não? Não tá. Não, 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 não. Eu trouxe o C6-2 pra engolir os minions. E tinha a torre ainda. Não percebi que tinha a torre. Ah, eu queria bater um e engolir o outro. Mas aí o Golden Blade matou. Ah, eles levaram a torre. Destroyed a middle enemy tower. Attack fire giant. P täcaste-se. Oh, shut your up. Oh. It was your right tower, Saga. To have some things. I thought it was... Minusa! It was incoming! I don't Object Humperium. Attack middle lane! On my way! That is kind of a Ravissa. Ah, a net caiu, velho. A net caiu? Ou não? Alô? Porque ali ficou vermelhinho pra mim. Tipo, ali ficou vermelhinho, mas aqui tá verde. A realzinha avançou demais também, né? Eu chego, mas eu chego depois de um tempo. Oh, shit. Queria isso aqui. Eu sei, tá do caralho cegando pela parede. Oh, shit. Oh, shit, Silvaninho. O Sennaz é muito brabo, mano. O nega spamou, tá onde você não despeca, velho? Tá vendo o guarda do especa? Tá, cedinho. Tá safe? Beleza, foi só viagem. Foi só viagem do aplicativo, então. Eu acho, né? Ou se caiu por um segundo, não apareceu e quando deu alt-tab, voltou ao normal. Não, não. Nice, mataram. Deixa eu ver aqui. Opa! Opa! Vagabundo! Alguém quitou, o Kamadosu quitou Foi solado ou eu tomou o gank? Ah, imita na base Foi soladinho Retreat? Eles tem que dar retreat pra base, porra Eu to muito foda Retreat Eles tem que dar retreat Mas você não precisa ficar brincando com um dos caras na fonte Não precisa se matou, né Por que que eu volto? Por que que eu volto? Não quero, não quero Adios Vai dar death, vai dar swimming Não, ele desistiu Por que que eu vou seguir um animal swimming desses, né? Top dano, top gold, top mitigated, top kills, tipo, top tudo de bacassura Oh, shit Abacassura fideado F? Não, F não Mano, você fica me beitando, velho Ou é verdade pra um segundo? Fico entrando Fico entrando em choque, achando que o negócio... O negócio caindo, ó Eu fico me beitando, mano Ó no cu Espera, quando eu tiver em segundo... O que você tá fazendo aqui? Ai mesmo, sai de pertinho Preciso engolir alguma coisa gostosa Ai, ai Ai, ai Não quero engolir Não quero engolir coisas gostosas Ai, ai, ai Ai, ai Oi, me Olha o meu redboard aqui, filhão Eu quero um kill Um kill pra pegar God Like Aqui é isso Ah, eu precisava ir mais longe, viado Um kill pra pegar God Like, velho Um kill pra pegar God Like, velho Não quero ganhar um jogo antes disso Mas o Akira vai ficar lá puxando um torre? Eu tava em clico Descansa em mim não, porra Ui Meu God Like agora! Um, dois... A vida que ele fica, meu irmão Ah, velho Eu só queria mais um killzinho pra pegar God Like Ai que os caras ficam me escapando, mano Por que que os caras não dão F6, mano? Tá tipo, um a menos Eu tava fidadão antes do cara que tá Eu, hein Acaba o jogo e vamos pra próxima, galera Porra! E vou bater Um tóxico O que que é que que foi tóxico Sabe que eu tô comendo com deles? Ataque de fire diante... Esse jogo aqui está pra entretar aqui a gente, sinceramente. O que deu bom também é que eu tava de jungle E mesmo que eu ganhei na lane O mid e a solo O adulto tava comendo cruz sozinho Não vi o que tava rolando, mas eles ganharam O que é que eu tô lutando jeans Vai ser um otário É porque ele tá com bomba na minha cabeça Ah Eu tô supondo em mim ainda O negócio é que tá lá atrás Tô indo NÃO Meu Godlike, sua puta Cadê o Cassano do meu Godlike, velho Eu preciso de um kill pra ficar Da GG feliz Esse aqui é mil, esse aqui é mil Esse aqui é mil, esse aqui é mil Aê, porra, GG Da GG, pelo amor de Deus É só da GG Não dá pra dar GG Tá 2x4, a gente não consegue dar GG Porque ninguém foca o titã A gente não tem muito dano ainda, né Tá todo mundo nível 17 18 E 16 Não, até 15 e 16 Ah, GG, GG Da GG, pelo amor de Deus Eu só quero ganhar esse jogo pra ficar próximo Porque os caras não der F6 com a menos Não faço ideia por quê Acabou Hoje vai, vai a realzinha Boa, realzinha Realmente Não sei por que que deu no DF6 É GG Um bacafidado que não é pra acontecer Mas é isso mesmo Good game Tchau, tchau